Oi amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito legal, gente Que eu tô muito, muito, muito ansiosa Só quem tem 17 sabe Essa ansiedade louca de fazer 18 anos Eu era assim, gente Quando eu tava nos meus 14 anos Eu queria muito fazer logo 15, que eu queria logo a minha festa Agora que eu tô com 17 Já vou fazer 18, eu quero muito completar a maior idade Que não sei porque, gente Muitos adolescentes tem essa neura, né De logo querer 18 anos E eu não sou diferente Eu sei que não vai mudar nada Só vou criar mais responsabilidade Mas eu quero muito, muito, muito isso pra minha vida E hoje, gente, eu vim fazer a introdução Desse quadro aqui no canal Que foi criado pela Flávia Kalina já faz um tempo E eu vim fazer 18 coisas Antes dos 18 anos E aí, gente, eu irei gravar vários vídeos Na verdade, 18 vídeos Que vão ser com a hashtag 18 antes dos 18 Eu resolvi fazer essa introdução com vocês Porque eu iria postar um vídeo com essa hashtag E vocês iam ficar boiando E aí, meus amores, eu tô muito, 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 muito ansiosa Lembrando que faltava nem 5 meses Pra eu fazer 18 anos Então eu tenho bastante coisa pra fazer Eu não sei se vai dar tempo Mas eu vou dar o meu melhor pra que dê Tá bom? São coisas de meio besta Misturado com coisas mais sentimentais É... Eu vou tentar fazer, meus amores Eu fiquei meio assim Em fazer ou não Porque volta muito pouco tempo Mas resolvi arriscar, sabe? É... Eu espero que vocês gostem desse quadro, meus amores Eu não vou falar aqui Quais são as 18 coisas Porque eu acho que Vocês têm que acompanhar em vídeo, sabe? Se vocês querem muito ver Cliquem em gostei pra eu saber É uma forma da gente se comunicar Espero muito que vocês gostem Não reparem eu nesse vídeo Porque eu tô muito animada Eu sei Se inscreve aqui no canal Beijo e até o próximo vídeo Tchau!